Olá, eu sou Luna Kifuri, repórter do Diário da Região e está começando mais um Diário Talks. Hoje a gente recebe a médica fisiatra Regina Schwery para falar sobre a toxina botulínica, mais conhecida como Botox, que diferente do que muitos pensam, não é usada apenas para procedimentos estéticos. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no nosso podcast. Muito obrigada, um prazer falar com você, Luna, e com todo mundo aí do Diário. Bom, vamos já começando, né, explicando o que é a toxina botulínica. Bem, a toxina botulínica, a gente tem que voltar lá atrás, ela é uma toxina oriunda do Clostridium botulinum. Lá atrás, lá atrás, em 1700, 1800, houve algumas epidemias de comida, salsichas, é interessante saber, em latas enferrujadas na Europa, e que davam, né, quem ingeria essas comidas poderiam ter um tipo de paralisia que se chama botulismo, que também ocorre ainda em alguns lugares no mundo inteiro, inclusive na área rural brasileira. Então, o que aconteceu? Essa toxina, ela é oriunda do Clostridium, né, ela vem com o Clostridium, que é o bichinho, para falar em termos leigos, e ela foi usada como arma química, arma de guerra, porque eles pegavam a toxina vinda do Clostridium, atenuada, e utilizavam assim, jogavam em cima de alguns povos, colocavam na bebida dos soldados americanos, nos cabarés na Segunda Guerra Mundial, envenenava, paralisava o paciente, a pessoa inteira, e ela ia aparecer. Com o final da Segunda Guerra Mundial e início da... final da Guerra Fria também, um pouco mais para frente, o presidente Nixon, nos Estados Unidos, fechou um forte que fazia pesquisa para armas com o Clostridium, com a toxina botulínica. E aí, um laboratório que fazia medicamentos para a área oftalmológica, eles compraram a patente dessa toxina atenuada e começaram a fazer colírios, né, e para tratar estrabismo. Então, foi a primeira indicação terapêutica da toxina botulínica. E eles acabaram comprando aquilo que virou um boom mundial, que é a toxina botulínica para estética, também conhecida como Botox. Só que o Botox, assim como outras marcas de esporte, é o Min, né, que também são de toxina botulínica, tem um uso terapêutico. Então, eles conseguiram ver que acertava o estrabismo e as mulheres ficavam sem rugas. E aí, foi a parte estética. Só que a toxina botulínica, o Botox terapêutico, vamos falar assim, que ficou, assim, consagrado, ele tem outras indicações, que são as indicações que nós, médicos, também utilizamos. Certo. E que tipo de doenças e problemas neuromusculares a toxina é utilizada? Bem, são inúmeros, né? Bem, primeiro, o mais comum e que é mais usado aqui no Brasil é nas sequelas dos acidentes vasculares cerebrais, o popular derrame cerebral. Todo mundo já viu alguém, você também, com uma sequela de AVC, né? O que que acontece? Metade do corpo fica duro, fica paralisado. Então, você aplicando o Botox terapêutico nessas regiões, você relaxa essa musculatura e abre uma janela para o fisioterapeuta fazer o seu programa de reabilitação. Então, é muito interessante. Outra indicação são crianças que nascem prematuras ou com outros problemas, que é o popular paralisia cerebral. Então, são crianças que elas também têm dificuldades motoras importantes, têm dificuldade de equilíbrio, de andar, anda na pontinha do pé, por exemplo. E aí, como é que vai andar? Vai ter que pôr uma órtese, vai ter que fazer físio. Antigamente, quando eu era residente, há muitos anos atrás, essas crianças iam para a cirurgia direto. À medida que cresciam, faziam outras cirurgias. Com o uso da toxina botulínica, o Botox terapêutico e outras marcas, você deixa para muito mais tarde essa cirurgia e até às vezes não precisa fazer. Então, é só uma injeçãozinha no músculo. Outras indicações, aquelas pessoas que piscam muito, que a gente chama de bléfaro espasmo, uma doença neurológica. Também você trata pessoas que têm movimentos involuntários de pescoço, distonia cervical. Também a gente trata com a toxina botulínica. E outras inúmeras indicações. E, doutora, qual a diferença da aplicação da toxina botulínica em tratamento terapêutico e para procedimentos estéticos e também os principais efeitos colaterais que pode ocasionar? Bem, muito interessante a sua pergunta, né? Porque é o seguinte, para a estética, você está aplicando em uma musculatura normal, de face, que só ela está envelhecendo, está contraindo, e você tem que relaxar para tirar as rugas hipersinéticas, que a gente chama. Não é assim? É assim. Inclusive, tem gente que fala assim, ah, eu vou fazer o bigode chinês. O bigode chinês não trata com toxina botulínica, é com outro produto. Isso é, procura os dermatos e os cirurgiões plásticos. É outra conduta, outro produto, outra estratégia. Já uma pessoa, vamos dar o exemplo mais comum, que teve um AVC e ficou com um lado do corpo paralisado, esse músculo já é duro, entendeu? O sarrafo subiu mais alto, ele já está com o músculo muito duro. Aí eu vou aplicar para que esse músculo fique mais flácido, para ele poder ser trabalhado na fisioterapia. Vou dar o exemplo do copo. Eu, para pegar esse copo e levar a boca, eu vou fletir o meu cotovelo. Que músculo que flete o cotovelo? O bíceps. Quando ele está fletido, contraído, relaxou o músculo do tchau, que é o tríceps. Uma pessoa que tem um acidente vascular cerebral, qual é a sequela dele? Ele pega, a hora que ele vai fletir, dobrar o cotovelo, o bíceps contrai, mas o tríceps não relaxa. Então, daí a gente tem que fazer. É o tal da contração, fica travado. Mesma coisa na perna, mesma coisa na marcha em tesoura. Então, existe todo um... A diferença é essa. Agora, o músculo que não é... O músculo espástico, o músculo duro, ele também é atrofiado. Mas atrofia uma coisa e relaxamento e contração é outra. São coisas diferentes. Tem que ter uma aula aqui. E os principais efeitos colaterais que a gente pode destacar aqui também, doutora? Bem, então, esse é também muito importante. Por isso que quem tem que injetar na terapêutica, tem que injetar sabendo o que vai injetar, qual dos produtos, que tem três, quatro marcas, de botox, terapêutico, como eu já falei. Além disso, a diluição, porque ele é um pozinho que dilui num soro, soro fisiológico. Quanto que você vai aplicar? Porque existe um limite dado pela Anvisa no Brasil. Então, a gente também não pode ultrapassar isso, senão você vai provocar um quadro. ou de dificuldade de deglutir os alimentos, que é grave, ou uma paralisia muito grande dos grupos musculares. Então, isso é uma coisa que muito pouco tem acontecido. E também, como é terapêutica, a gente só pode aplicar com um limite de 12 semanas, ou seja, três meses. Você não pode aplicar tão perto como a estética aplica. Porque a estética é músculo pequeno, dose pequena. E a gente usa doses altas. Então, existem esses pequenos cuidados. Senão, você vai provocar, quando você usa muita toxina, e há muito tempo trabalho com isso, há mais de 20 e poucos anos, quase 30. Tem 30 anos que eu estou usando. Há muito tempo que eu não vejo isso, nem nos congressos. Mas as pessoas aplicavam, no começo, doses muito altas e tinham o botulismo iatrogênico. Ou seja, provocavam um quadro de botulismo, doença, em uma pessoa que tinha ou usando a toxina. Hoje, isso não acontece mais, porque existem... Ah, e também quem que é médico está assistindo, profissional de saúde, mas especialmente médico. Existem cursos muito bons no Brasil inteiro que treinam no nosso serviço. Todos os nossos residentes são treinados, saem treinados para fazer isso. Certo. E o paciente, ele procura por qual profissional para fazer esse tipo de tratamento, doutora? E qual profissional que pode aplicar a toxina botulínica? Olha, a toxina botulínica, para o uso terapêutico, tem que ser usada por médicos treinados. Porque você precisa fazer o diagnóstico correto dessas patologias, dessas doenças que eu contei. A pessoa começa a ter movimento involuntário do pescoço, ela precisa procurar um neurologista para ele fazer todos os exames, ver se é uma distonia cervical. Ou uma pessoa que tem uma sequela de paralisia cerebral, pode ser um neuroinfantil ou um fisiatra, um ortopedista. O paciente que tem uma sequela de AVC, que fica com um hemicorpo paralisado, um fisiatra, um neurologista. Então, primeiro, um médico. E aí, quem injeta são médicos treinados, porque precisa diluir de uma maneira correta o número de frascos que vão ter utilizado e o tempo. Porque existe um tempo entre uma aplicação e outra. E na maioria das vezes, são quantas aplicações que a gente pode citar? Olha, algumas patologias, algumas doenças, é para o resto da vida. Se você pensar em medicina, hipertensão arterial, pressão alta, diabetes, você usa medicamentos para o resto da vida. Se controla. Então, esses tratamentos com toxina botulínica, a vantagem é que a cada três meses, quatro meses, seis meses. Há uma outra que eu lembrei agora, posso lembrar? Hiperhidrose. Quem que... Assim, a gente mora em um lugar muito quente, então, a hiperhidrose é aquela sudorese excessiva que forma aquelas manchas de suor na camisa. Então, a toxina botulínica, para esses casos, dura nove meses. Muito bom. Esse, geralmente, outros profissionais fazem, mas daí também tem os dermatologistas, cirurgiões plásticos que fazem. Certo. E a questão do tratamento. Como que a toxina atua no tratamento da espasticidade? A espasticidade é esse endurecimento que existe como sequela. Então, uma pessoa que teve um AVC, um derrame cerebral, ela fica com um braço totalmente fletido. Como que ela vai estender essa mão para pegar o copo? Ou abrir a mão? Ou abrir a axila para fazer higiene íntima? Então, são queixas que eles têm. Isso também dá dor. Então, o que tem que fazer? A gente aplica, depois de uma avaliação clínica, nos músculos, chave. E numa dose que não excede o que no Brasil a gente pode usar. No Brasil, a gente pode usar até seis frascos de Botox, três frascos de Dyspor, seis frascos de Xelmen, que são as marcas, ou americana, ou inglesa, ou alemã. Certo. E a pessoa, quando ela perde o movimento, ela, com a aplicação da toxina, ela volta a ter ou melhora a dor nesse sentido? Sim, boa pergunta. Melhora a dor e ela pode voltar a ter os movimentos, porque aí ela começa a fazer um programa de exercícios com o fisioterapeuta e com a terapeuta ocupacional. É toda uma equipe também, né? A gente não trabalha. Mandurinha só não faz verão, né? Não é só aplicar ali a toxina que já melhora ali naquele sentido. Não, não. Precisa fazer isso. Andar, por exemplo, estender a perna, vestir um sapato. Nós já tivemos casos assim, Luna. A paciente chega e você fala, ela não vai conseguir porque está paralisado. O AVC foi tão grave que paralisou até os dedos também. Só que a mão está com os dedos sepultados. E o que ela quer é abrir a mão até para pintar a unha, fazer higiene, porque tem aquele cheiro, né? Aquela presença de fungos. Então, às vezes, não volta o movimento, mas voltam outras coisas que vão dar qualidade de vida para o paciente. Sim. E é indicada para qualquer tipo de paciente, faixa etária? Tem alguma ou não? É, tem assim, em crianças, a partir de 10 quilos ou 2 anos. Aí você vai falar, puxa, mas 2 anos, 10 quilos? Mas tem criança prematura que, às vezes, está com 2, 3 e não chega a isso, né? Aqueles prematuros graves, né? Extremos. E aí, existem algumas limitações. Uma é alergia ao produto, mas isso a gente, por isso que é importante a consulta. Uma outra, paralisias flácidas, não adianta fazer. E também se está com infecção, usando alguns antibióticos, tipo aminoglicosídeos. Uma contraindicação relativa é quando você usa medicamento para viscosidade sanguínea. Muitas sequelas de AVC têm isso, né? Então, tem que usar para popular, afinar o sangue, né? Aí a gente também faz uns testes antes, mas é tranquilo. E a contraindicação absoluta... E aí essa é a próxima pergunta. Qual as contraindicações? Se tem... Absolutas. Absolutas é gravidez. E por incrível que pareça, já aconteceu comigo, na hora que eu ia injetar na garota, na mocinha, era uma sequela de paralisia cerebral, aí ela teve coragem de falar para a mãe que estava grávida. Ela não tinha contado. Então, tem caso a gente já explica antes, e se tiver dúvida, faz. Agora, com o advento de tantas vacinas, né? E é muito importante a gente tomar todas as vacinas, né? Vacina do COVID, H1N1, agora a dengue, né? Também as crianças já têm que se vacinar. Então, a gente perde 15 dias entre a aplicação da vacina e a toxina. E hoje em dia, você vê que as pessoas estão mais conscientes em relação ao uso da toxina botulínica também para esse tipo de tratamento? Ou ainda, quando a gente fala, né? Vamos falar no mais conhecido Botox. Botox. Ainda é para procedimentos estéticos. Como que você vê isso no dia a dia? Olha, o Brasil, para você ter uma ideia, é o maior mercado de toxina do mundo, tá? E para a sequela de acidente vascular cerebral, o segundo maior do mundo. Mas nós ainda temos pessoas que chegam muito tardiamente para os centros de dispensação. Por que é importante falar, né? Eu sei que você vai falar mais para frente, mas já incluindo, é o SUS tem. Então, o SUS tem no Brasil inteiro, nas farmácias de alto custo, toxina botulínica, os convênios médicos também são obrigados a dar. E muita gente não procura porque acha que vai ter que pagar. Porque o que é assim, que é no privado, é estética, né? O convênio não cobre, o SUS não cobre. Mas para a terapêutica, cobre. E explicando um pouquinho mais, como que é o tratamento para esses pacientes com a toxina botulínica, doutora? Então, o paciente vai passar pelos médicos especialistas, neuro, neuroinfantil, fisiatra, ortopedista. Se esses médicos já forem treinados para injetar, você prescreve, pode pegar na farmácia de alto custo. Aqui no estado de São Paulo, existem centros de dispensação. Minas, Rio, você vai na farmácia direto. Aqui a gente tem, no estado, por exemplo, São José do Rio Preto, lá no Lucimontoro, e isso é aberto para qualquer pessoa. Precisa só ter uma referência para chegar lá, né? Referência que eu digo assim, é um fluxo que vem encaminhado do BS. Mas a toxina, nós temos lá. De todas as marcas, todos os tipos. Aí, se o paciente tem essa indicação, ele, naquele dia, vai ser submetido. É uma injeção intramuscular em alguns pontos chaves, ou de membro superior ou membro inferior, se for um AVC, né? Uma sequela de AVC. Nas crianças com paralisia cerebral, nós fazemos com anestesia. Um cheirinho no centro cirúrgico ali do HCM, mas também totalmente gratuito, tanto para o SUS como para o convênio, né? O convênio cobre todos os planos de saúde. E aí, para as crianças, precisa ter seis horas de jejum, né? Mas assim que acorda. É mais rápido, é mais difícil chegar lá, fazer toda a burocracia do papel do quê? Então, aí você injeta. Ali, 30 dias, de 20 a 30 dias, Luna, já começa a relaxar o grupo muscular. E aí, a equipe de fisioterapia e TO entra trabalhando. Certo. E a gente também, agora, vamos abordar um pouquinho das novidades, né? Quais as novidades que foram abordadas aí? É no Toxins. Toxins. Na Alemanha, doutor. Na Alemanha. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É assim. O Toxins é o congresso mundial que junta a pesquisa e terapêutica para o uso da toxina botulínica, o botox terapêutico, como é conhecido. E aí, a grande novidade, a maior de todas, é que ele está sendo utilizado agora também para dor. Uma das novidades que é, é, por exemplo, para enxaqueca. A gente já sabia que funcionava e já usava até aqui no Brasil. Mas a pessoa que tem aquela enxaqueca, aquela dor próxima da menstruação nas mulheres, né? Uma dor que dura mais de 15 dias por mês, três horas, que atrapalha as atividades de vida diária, você aplica em 30 pontos. Mas aí não é para relaxar a musculatura, é para bloquear os nervos sensitivos do crânio. E a dor sai. Então, é maravilhoso o tratamento. Por quê? Aquela mulher, aquele homem que gasta muito com analgésico, que vai no final de semana para o pronto-socorro, que o dia que toma vinho, toma uma cerveja, no dia seguinte está com aquela dor lacinante, melhora muito. Muito chega, tem relatos dramáticos. Nunca mais pus o pé no pronto-socorro. E aí o tempo não é só de três meses, doze semanas. Às vezes até de seis em seis meses melhora. O outro, neurologia do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é o nervo que está aqui nessa região, e vem uma dor para a face, testa, metade da face, região da boca. Uma dor em queimação horrível. Horrível. Também melhora muito com isso. A outra também, que agora a gente também está tendo tanta epidemia, parece as pragas do Egito, cada hora é uma, é herpes zóster. Então, quem tem... Muito comentado também, né? Muito, que tem aquelas bolhas, né? Então, o trajeto do nervo acometido, ele passa por um período de viremia, inflama aquele trajeto, pode ser aqui na região intercostal, pode ser na face, pode ser na testa. Eu tenho um paciente que ele é calvo, é nessa região. Depois que seca as vesículas, a dor fica que bate um vento, é uma dor em queimação, é a famosa dor neuropática. Aí a gente injeta uma agulhinha pequenininha de insulina e há uma melhora global. Muito bom, muito bom. É um dos grandes resultados. A gente já sabia, mas agora está comprovado. Na fibromialgia também, em alguns casos, na dor miofacial, na dor lombar, você fazer bloqueio com toxina botulínica, aí é em cima do nervo. Muito bom, muito bom. Resolve bastante. Mas junto sempre, com exercício, para melhorar a postura e tudo mais. E ainda comentando sobre as novidades, o que a gente pode esperar para o futuro com relação ao uso da toxina botulínica? Ah, claro. Quando a gente vai nesses congressos, a gente vê coisas impressionantes. E existem algumas novidades que é, primeiro, eles estão pesquisando que ajuda a curar a depressão. Se você fizer, não faça. Eu tenho algumas restrições, porque eu acho que você fica melhor, mais bonita, e que parece que isso melhora. Então, eles estão fazendo pesquisas a respeito disso. Outras coisas, por exemplo, para isso aí também, vai ser na cirurgia cardíaca. Existem algumas patologias que têm batedeira, fibrilação atrial. Então, eles estão fazendo pesquisa, mas ainda estão em animais, de fazer uso de toxina botulínica. Tem que não ter muita segurança para depois vir para público. Sim. Mas foi mostrado no Congresso. para a estética, algumas coisas diferentes, e também para outros tipos de dor. Assim como também na região, durante a relação sexual, o coito, existem mulheres que têm muita dor na região da vagina, quando têm relação sexual. Então, também bloqueá-la. Mas isso ainda está em pesquisa, mas é um futuro promissor. Nossa, mas a gente está falando bastante dessas dores, dessas doenças, e que a toxina botulínica, ela pode ajudar na qualidade de vida desses pacientes. Cada vez mais, você vê que pode ser que a toxina ajude mais pacientes de diferentes doenças também. Sim, porque ela acabou sendo um produto novo, uma outra classe de medicamentos. Então, está sendo pesquisada. Só não melhorou a pesquisa, porque nós tivemos uma pandemia no meio. Então, todos os grandes laboratórios pararam. Mas talvez tenha uma toxina que não precisa, porque é um pozinho que tem que diluir num soro. Então, já tem uma própria líquida e uma de ação rápida. Também, que a pessoa chega no pronto-socorro, injeta e passa a dor. Também, eles estão pesquisando muito isso. E a toxina botulínica, que é o mais conhecido botox, ele é aplicado também, a gente vê nos procedimentos estéticos, nas regiões específicas. Específicas. Para tratamentos, também é aplicado, por exemplo, no braço. No braço. Está sem o movimento, é aplicado no braço. Claro. É assim, a gente que trabalha com reabilitação e os neurologistas fisiatras é o dia a dia nosso. Então, a gente sabe a função de cada músculo. Então, vou dar um exemplo. O bíceps, ele flexiona o cotovelo. Todo mundo treina com um pezinho na academia. Então, uma pessoa que está com o braço fletido, onde eu vou injetar? No bíceps. Aqui no antebraço, tem muitos músculos. Dependendo da deformidade, é um músculo que eu vou aplicar. São vários músculos. A criança que anda em tesoura, que tem muito. Você vai injetar nos músculos adutores. A criança que anda na ponta do pé, que a gente está vendo muito, inclusive a criança com autismo. E a criança também que tem ansiedade. E a criança com paralisia cerebral. Muitos anos na ponta do pé. Então, você injeta na panturrilha, na batata da perna. Nos autistas, precisa fazer um trabalho sensorial junto. De dessensibilização da planta do pé. Porque, infelizmente, volta muito rápido. É outro mecanismo que leva, mas a gente tem usado. E hoje, vocês trabalham bastante com a toxina botulínica para oferecer também essa qualidade de vida dos pacientes, diminuir as dores. É bastante usada? É bastante usada. e é muito gratificante. Quem começa a trabalhar fica apaixonado mesmo por isso. Porque teve uma mudança de paradigma. Quando eu comecei a trabalhar com pessoa com deficiência, a gente não tinha isso. Então, eu tinha que mandar operar. Como eu falei, a criança com paralisia cerebral, ela, todo ano, passava o aniversário dela na ACD em São Paulo, por exemplo, ou na Santa Casa de São Paulo, a criancinha já ia lá para operar. Porque ela cresce, encurtava. Cresce, encurtava. E tinha deformidades gravíssimas. Com o uso da toxina, isso acabou. Ele vai lá no ambulatório, faz. Agora, claro que um dia ele tem que operar por alguns motivos, mas o que era todo ano é uma ou duas vezes durante a infância, que é muito pouco. É isso que eu ia perguntar. A toxina botulínica, o tratamento com ela, ela consegue evitar a cirurgia em alguns casos? Alguns casos evita, desde que tenha um trabalho junto com a equipe multi. E em outros, posterga. Então, uma coisa é operar uma criança todo ano, e uma coisa é operar ela depois dos estirões. Assim, quando ela tiver oito, nove, dez anos. Por isso, o acompanhamento, é importante também. O acompanhamento. E eles ficam muito bem. Muito bem. As crianças gostam muito. E até assim, para... Tem crianças, a gente vai ter espetáculo de danças. Então, para dançar, elas usam. É muito legal. E qual a importância? A gente está comentando aqui sobre a toxina botulínica, o mais conhecido Botox. qual a importância dessa... De levar essa informação para as pessoas? Muita gente tem essas sequelas, estão com essas dores, e às vezes não sabe desse tipo de tratamento. Qual a importância da gente levar também essas informações? É, porque... É muito importante a sua pergunta, porque, como eu falei, o Brasil tem um número enorme de pessoas com deficiência. Um dos maiores mercados na toxina. Toxina de uso público. e, às vezes, aquele problema que quem está nos assistindo de não conseguir vestir uma camisa sozinho ou pegar uma caneta, não é o AVC, é a espacidade, é a incapacidade de abrir os dedos e fazer a pinça. E, às vezes, com a toxina, você consegue isso. Então, você dá qualidade de vida. A importância é essa, que é um tratamento gratuito, tem no SUS, tem no convênio, e que melhora muito. a qualidade. Como eu falei, melhora a dor, melhora várias... Tem trabalhos científicos que mostram isso também, que dura. Mesmo um paciente que nunca aplicou, um pouquinho que ele ganhe, às vezes, subir uma calçada, a sarjeta de uma calçada, é o que vai fazer a diferença para aquele idoso que teve uma sequela de AVC. Chegar até o portão e abrir o portão, abrir uma porta de geladeira, é a diferença da vida dele. São coisas pequenas, mas que a gente consegue com a toxina. E no dia a dia, a senhora vê que tem muitas dúvidas dos pacientes em relação a começar, a iniciar esse tratamento com a toxina botulínica? Sim, porque existe ainda... Primeiro, o que chama o mais conhecido é o Botox. Nós moramos aqui no interior. O que tem aqui no interior? Botox, que é aquele medicamento veterinário. Ah, sim. Então, já aconteceu muito da pessoa achar que queria um pôr no filho dele ou no pai dele que teve AVC, butox. Já começa daí. O outro aqui é assim, essa desinformação, achar, ai, doutora Regina, mas vai ficar muito mole. Não, hoje em dia é com controle. A gente dilui na quantidade certa. Não só eu, como todas as pessoas que treinam. Essa é uma medicação que, para você ter uma ideia, no mercado brasileiro está há mais de 30 anos. Então, o que a gente vê assim, ai, pode dar atrofia muscular. Isso foi provado que não. O que dá atrofia muscular é o não uso do membro ficar em desuso. Então, ele ficar paralisado com a perna dobrada, com o braço dobrado, tudo isso. Isso que é o problema. E hoje em dia, você também vê que existem alguns mitos que circulam a toxina botulínica, que a gente precisa ser um pouco mais desvendados. Esse aí, o mito é esse. Primeiro que, assim, vamos falar o mito para todos, nenhum mito é bom, mito é ruim. Mito é mito. Mito é mito. Então, vamos falar um mito assim, ah, eu vou injetar e vou sair andando. Não, não é assim. Você vai melhorar a postura, vai melhorar, vai saber, vai conseguir calçar um sapato, andar com a perna mais ereta, mas precisa ter um programa de reabilitação. Isso é bem. Então, não adianta que é, não é milagre. Você injeta e sai. Primeira coisa. Segunda coisa, ah, eu vou injetar e vai dar uma reação e depois de muito tempo vai criar anticorpo, eu nunca mais vou voltar a movimentar meu braço. Não é bem assim. A gente sabe dar a dose certa para que isso não aconteça. E o outro é, ah, botox é caro. Não, o botox terapêutico, repito, ele está na área pública. Isso é muito importante. Ah, atrofia os músculos do meu filho. Também isso, já fizeram pesquisas. No começo, teve um trabalho nesse sentido com coelhos e hoje, 15 anos depois, foi visto que isso não acontece. O outro, ah, meu filho, ah, uma coisa que eu esqueci também, ele é muito bom para salivação. A pessoa com Parkinson e a criança grave, ela tem excesso de salivação, que a gente chama de Cialorreia. Também seca, fica muito bom, faz nas glândulas. Então, é esse, ah, meu filho é grave e eu vou ter que aplicar, ele é um cadeirante grave, não controla o pescoço, nada, ele pode sofrer um infarto, desculpa, alguma coisa assim. Não, não é verdade. Isso aí já tem milhões de trabalhos provando que não é. E tem alguma informação, doutora, que a gente deixou de abordar aqui, que a senhora acha importante, a gente também está colocando sobre a toxina botulínica? Não, eu acho que você foi perfeita, está tudo aí, o importante é essa mensagem, que a sequela do AVC, ah, tem uma boa também, a gente tem que, a gente pode, desde a hora que está internado no hospital, acabou de ter o AVC, passados alguns dias, algumas semanas, procurar um neurologista, um fisiatra, porque às vezes você já pode fazer de uma maneira de prevenção de danos. Ah, legal, a gente também falar sobre isso, também pode ser usada de métodos preventivos. Preventivos, para a área de, que eu falo, de espacidade. Então, você pega, aí você já vai num especialista, ele vai avaliar, ele já vai saber por alguns testes, que aqui não dá para a gente explicar, neurológicos e ortopédicos, que aquele paciente vai desenvolver uma deformidade. Então, já antes da deformidade estar implantada no organismo do paciente, você já injeta. E o convênio autoriza, e o SUS autoriza. Tá certo, doutora. Muito obrigada por esse bate-papo. Muitas informações, né, para todas as pessoas. Obrigada pela presença aqui no nosso podcast. Obrigado, viu, Luna, e muito parabéns por mandar essa informação, que é tão importante para uma parcela grande da população. Obrigada ao diário, ao diário Talks, podcast. Muito obrigada. E a gente fica por aqui. Até o próximo podcast.